Mano, por que o cara lutando daquele jeito? Ele não ia matar nós quatro, tá ligado? 150 em CP, mano. Ser pago é foda. Socorro? Socorro? Amassados. Vamos lá com eles. Ó, a casa de plate eu abri aqui, ó. Meu Deus, acabou minhas balas e todas as armas. Meu Deus, eu tô de granada. Meu Deus, eu tô de granada. Não, tem cara demais na casa, né? Ei, Regis, tô bem, você me ali. Obrigada, trouxa. Eu tô de granada. Eu tô de granada. Cuidado, Thiago, tem um cara aqui. É eu, filho? Tá em cima, tá em cima. Pulou. Meu Deus, que mira horrível é essa? Tô em choque. Tô em choque, tô em choque. Tô em choque, tem choque. Tem cara ali no... Deixa ele puxar que eu mato. Deixa ele puxar que eu mato. Ô, eu cuido. Nossa. Tem outra nas costas. Ai, papai. Tem outra nas costas. Onde que eu tô? Onde que eu tô? Onde que eu tô? Onde que eu tô? Nossa, aí vocês morreram. Tem três caras em cima de mim. Aí não foi nada agradável. Que delícia. Volta em um outro segundo. Volta em um. Volta em outro. Porra, velho. Fodi bonito com o cara ali. Ah, não, mano. Time em fofo. Tem cara no pico rosa. Tem cara na caçada. Tem algum programa que usa pra conectar o controle do PC? Não, mano. É só conectar o cabo que vai direto. Tem a caçada do Bank. Aí eu me fodi ali, tá ligado? Não devia ter feito isso. Era bom, né? Quatro caras, velho. Eu fui só pegar uma muniçãozinha. Tinha quatro caras na casa. Isso, o meu slowdown atinou... Não, sobre o nosso susto. Não, não, o Lodal tá aqui. O Lodal tá aqui. Já achou um cara da minha caçada pra lá. Não! Tem um cara me mirando e tá muito feio. Em salva, Nubank. A caçada tá close aqui. Mas tem um cara comigo. Em cima de você, Nubank. A camuflagem da nova sniper de abogada? Não sei porque... Tem um cara aqui do me finalizar aqui, ó. Mata e me salva. Vai pra dentro. O Lodal sumiu? Tá maluco? Ai, sumiu. Vazão não, porque eu tentei ele. Merda, eu pulo. Não vai dar pra ter massa. Tem massa? Não. Não, fudiu. É... Acabou. Tentei pegar a platina, ele não tá indo. Puta, aí é foda. Tem um embaixo na tua direita. Onde pega essa arma nova? Eu olhei e não achei liberada. É no passe, mano. Tem um em cima do Nubank. Em cima de você tem um. Tem um em munição, velho. Tem um em munição. Vem plate. Tem um ali que veio minha caçada, mas tem um outro squad ali, velho. Ó, que mera bonitinha, falou dela. Nossa, eu achei essa arma. Nossa, uma batata. Ela só mata de perto, igual na SMG. É, perca aquela mesmo. Essa build que eles montam, parece que os caras não jogam. Tem um jogo, pode ter de algum. Aqui é onde eu tô, tem uns loadouts, viu? Vem aqui que tem loadouts, galera. Aqui é onde eu tô, tem loadouts. Aonde? Aqui é onde eu tô, tem, ó. Uma SDB e uma vasneve. Como é que a gente vai aí, pô? Ah, achei que vocês estavam, tipo, mortos no ar. No. Ah, mas tem um balão aqui. Se não me engano, foi a Amanda que veio aí. Não, é na casa da caixa de arma, é minha. Acho que eu tô com o seu loadout. Ai, que safado, velho. Não, mas tem outros loadouts aqui. É, é minha mesmo. Peguei. Não é minha, essa SDB é só vasneve, mas... Não dá pra ir aí ainda, dá. Tem cara aqui. Tem cara pra trás. E tem cara com vocês aqui também. Né? Tem cara aqui com vocês. Caralho. Ele tá no telhado aí. Mais um load aqui pingado. Não, isso não é que eu sentei que isso é roubada, né? Nossa. Se eu jogar no cara, eu não finalizo. Mas jogar do lado, mano. Caralho, a gente foi para a safe, mano. Para a safe. Então é esse cara aqui. Vem nesse prédio aí, Salux. No próprio dia do lado. Vem aqui. Atrás do... Foi. Os caras estão pegando o balão aqui em cima de nós. O que você vê? Eu tava sem placa, mas beijo. Porque eu não vi o cara, mano. Nossa, o mesmo cara matou o Amanda e o Nubank. Caralho. O que é isso? É porque você não pingou, né? Pinguei. O pior é que pinguei, ó. Inclusive, tava vermelho até agora. Ele tá chitado. É só um bote. Não, um bote puro. O maluco é bom. Ele matou nós quatro. Matou nós quatro. Porra, meu... Aqui o Kahn. Aqui é o Kahn na cabeça do Pedro, depois que puxou pra aí. Será? Vamos assistir. Pô, ele deu headshot em todo mundo. Vamos ver. Não, o cara é um mago, né? Pra jogar. Fennec da Amanda. Vocês deram o joint de novo? Porque acho que só tem mais uma pessoa. Tem duas pessoas na lista. Ainda não. Não, mas... Pega o baile. Pô, na moral... Eu quero ver ele batendo de frente pra alguém agora. Quero ver também, meu senhor. Aí vai lá e toma um ban. Ao vivo. Nossa, podia, né? Eu vou denunciar, vai aqui. Vamos denunciar, vai. Porque, mano, olha o jeito que o cara tá... Que? Tomou... Não é possível. Ele tomou... Tomou ban. Mano, por que o cara lutando daquele jeito? Ele não ia matar nós quatro, tá ligado? Meu Deus, velho. Ele tava sendo deitado, eu já pulei mirado.